Oi meninas, tudo bom? E aí, como é que tá tudo? Tudo beleza, né? Hoje eu acredito que vocês devem estar comendo domingo. Domingo é dia de boa comida, né? Descansa. Eu acabei de acordar, gente. Vocês acreditam que eu dormi, fui tão louca? Acordei e vim falar pra vocês os produtos que eu usei esse mês todo de agosto. Eu já venho usado, né? E que eu usei até o final. É muito bom, gente. Eu vi uma americana fazendo isso e achei extremamente interessante. Por quê? Porque você sabe que é bom, daí você vai lá e compra e você usa todo. Não fica aquele milhão de produtos que a gente acaba não usando, né, gente? Mas eu tenho mania de usar até o final as coisas que eu gosto muito, tá? Vamos correndinho, correndinho. Vou começar. Gente, deixa eu mostrar aqui. Ixi, entrou luz demais. Não sei, a minha iluminação tá meia cuco, será? Deixa eu ver se melhora pra vocês. Olha só. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é Dermacid, gente. Sempre que eu vou no Brasil, é um sabonete íntimo. Sempre que eu vou no Brasil, eu trago de porrada dele, porque eu sou apaixonada. Eu uso desde os 15 anos de idade, tá? E você encontra em toda farmácia aí no Brasa. O nome dele é o tradicional Dermacid. Muito bom, indicado por todos os ginecologistas. Entendeu? Muito bom, maravilhoso. Eu sou apaixonada. Eu tô olhando ali atrás, não tô vendo meus sapatos. O cenário mudou! Ah, o cenário muda, amiga, gente. E outro, né, eu usei até o final, gente. Até o catoco. O catoco do cotocotoco. É o... O L'Oreal Total Repair A5. Gente, os vêm de farmácia. É muito bom. Podem comprar, tá? Eu sou assim, apachocada. Outra coisa maravilhosa é... Hum... Já acabou. É a... O Tom até mandou pra mim o refill. Aqui é aquela máscara, tá? A máscara aqui é só colocar o refill, mas eu usei todo. E... O creme dia e noite, que também é da Natura, nacionalíssimo. Então, eles dois eu usei até o catoco. Até terminar. Vale a pena comprar vocês que estão aí no Brasil, tá bom? Então, é... Eu usei até terminar o da Estela, hora de lavar o rosto. É o Perfect Clean, Mood Clean. Gente, compre. Ele é muito maravilhoso, tá? Compre. Demora horrores, tá, gente? Mas eu usei até o final. Demora, 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 demora. Aqui, ó... Com essa minha era do cabelo, gente, o morro com nó. Vale a pena experimentar. Eu usei mais o light na frente. Eu usei até o final. Catoco do Corocococo. E esse daqui também, que é o da Estelora, de tirar da área dos olhos, sem o olhinho. É gentle pra qualquer tipo de pele. Eu usei até o final. Uau! This is so good! Também esse daqui, que eu também gosto pra caramba. Eu usei os dois. E esse é um tamanho pequenininho. Deu uma caída aqui, técnica. É o da Lancome, tá, gente? E o Takeaway Makeup... Nossa, eu quero mostrar pra vocês. O Takeaway Makeup, tá vendo? Até o final eu usei. Gente, eu sou apaixonada. Esse shampoo eu usei. Eu usei tudo até o final. Esse o da L'Oreal, o novo óleo terapia. Ele chega e é pesado. Se você não tiver o cabelo crespo, assim, igual o meu e grosso, não compre, porque até de você passar nele, você sente pesado. O cabelo tem que ser retado de pesado, sabe? Tipo assim, ele é pesado. O trem aqui é straight. E usei também o dessa marca Tree Semen. Não sei nem falar direito. O sunshampoo a seco, gente. Só era espreate. Eu já havia usado há algum tempo e ele eu esvaziei. Tivei a oportunidade de comprar, será maravilhoso. É... Esse creme pros pés, ele é russo, gente. Ele é russo. Não sei nem dizer o nome dele pra você. Eu ganhei da Oga. Ele deixa, assim, um pé bem macio, super maravilhoso. Vale a pena. Outra coisinha que eu usei! Ah! O meu Angel! Ó, gente, o Angel é refill. Eu tenho vários dele que eu sei que vocês sabem que eu sou apaixonada. Mas eu quero mostrar pra você, ó, usei até acabar. Tá prontinho pra encher o Angel. Angel. Angel, 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 Angel. Compre Angel quando vier pro lado, pro Estados Unidos. E depois você enche quando vier na próxima viagem. Esse é o perfume da sorte, tá? Você só fica com boro, vai enchendo, vai enchendo. Cada viagem você vai enchendo. Entendeu? Esse não tem refill, tá vendo, gente? É o Alien. Uh! Isso, esse, 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 essa filmagem é boa pra mostrar tudo que a gente usou até o final. Gente, olha aqui, é o vaselina. Pra tudo do tudo, gente, até o final. Vaselina, você passa nos pés, você passa na boca, você passa nos cílios. Eu vi as americanas falando pra encher os cílios. E eu usei o boro assim, Actually Everything. Essa loção, sabe por que acabou? É baratinha, é baratinha que eu faço sempre as pernas com ela e fica super gostoso. A perna fica assim demais. Gente, vou falar uma coisa bem bacana pra vocês. Quando vocês vierem nos Estados Unidos, essas marcas eram conceituadas no passado. Isso quando eu tinha, né? 20 anos. Uh! Mas ainda continua boa. Esse, esse shampoo aqui, ó, ele se chama Finesse. Tem uma linha dele completa, tá? Tá? Esse é o Revitalizante Hydro Recover, ok? Ele tem COT, Antioxidante, Repair, Protector. Gente, ele tem um preço ótimo. Quando você vier, é igual aquele da Elsie também, sabe? Muito bom. Porque agora tá na mania da Elsie, né? Mas ele é maravilhoso e ele chama Finesse. Ele é bom, experimente. São classes baratas e maravilhosas. Vale a pena experimentar. Eu vou mostrar também um creme maravilhoso. Hoje sempre será maravilhoso. Olha pra isso. Eu usei todo. Se bem que dá até pra dar uma arrancada aqui, viu, gente? Ó pra isso. Ó pra isso. Ó eu, ó eu. Ixi, quanto creme, gente! Eu vou ter que sair agora toda cremosa. Quanto creme tinha ainda? Tá vendo? Ele tem uma embalagem bem grandona. Ele é o Angel. Eu usei ele até o final. Eu até tirei aquela que é... É o creme mesmo. Um creme. Aí você passa ele e passa o Angel, gente. Fica assim maravilhoso. Olha que embalagem linda. Ele ainda vinha com outro negócio. Eu até que arranquei. Angel. Usei até o final, gente. Até o catuco. Gente, ó pra isso. Eu vou ter que usar esse trem. Ó pra isso. Você é assim como a mim, gente? Vai me atender. Vai. Ó quem sabe fazer ao vivo, né? Esse negócio, né? Vou botar aqui pra eu aproveitar pro banho. Olha. ó. Eu passei. Olha pra isso. Tá vendo? Eu vou deixar ela aqui no cantinho, né? Quando terminar, né? Você sabe, né? Então, não foi boa. Assim, super reprovada. Mas eu acabei usando a fedida. Tá vendo? A Revolo. Gente, nunca comprei essa base. Essa base é o cocô do cavalo do bandido. Meu Deus do céu. Só se você gostar de coisa... Ai, sei lá, desse cheiro. Vocês não vão gostar não do meu livro. Vocês vão gostar nada. Vocês vão não. Vão não. Tô ligada que vocês não vão gostar. Vocês são mentidas. Gostam de cheiro cheiroso. De coisa gostosa. E quem não gosta, né? Então, gente, tá aqui tudo que eu usei até o final. Nada de top tem. Eu botei, assim, geral, né? Pra ter uma coisa aí. Pra vocês verem uma coisinha, né? Tem umas coisinhas interessantes. Vale a pena experimentar o finesse. O shampoo a seco. Tudo que eu mostrei aqui são coisas com bastante... Quer dizer, que vale a pena, né? Você, actually, experimentar. Tem preço bom. São mercadorias, assim, né? Cabível no bolso. Uh, olha o saco. Agora, jogar tudo fora. Eu fiquei guardando. Vai dizer assim, vou gravar, vou gravar. E é isso aí. Finalizar um beijo em vocês. Pegar nesse cabelo, ó, amigas, ó. O cabelo tá crescendo, viu, gente? Só essa franja que a minha amiga linda falou que eu tô igual a Sininho. Mandou uma foto e mandou a foto da Sininho. Não é que a franja apareceu com Sininho mesmo. Então, é isso aí. Um beijo enorme. A gente vai se ver logo mais em outros cenários, né? A gente vai se ver em outros cenários, com fé em Deus. Um beijo enorme. E fiquem ligadinhos. Dá um joinha, gente, pra divulgar o vídeo, pra eu fazer mais vídeos, pra eu me motivar mais. Tá bom? E logo, logo eu vou tá com câmeras melhores. As coisas vão me melhorar. Parece que eu tô uma chinelada na cara, tá vendo, gente? Com esse blush. Um beijo, coisa linda. Amo vocês demais, tá bom? Um beijo enorme. Um beijo da Sininho. Ah, ah. Franja da Sininho. Tchau, galera. Espero que vocês comprem as coisas, viu? A indicação by Bianca Baina. Uh! Beleza!